Bom, gente, choveu pouco, mas foi um alívio, não é mesmo? Um pouco de alívio aos produtores e às lavouras também. E com a chuva o frio, né, Rosa? Pois é, tá frio aqui no sítio, hein? Friou. Veja os assuntos do RIC Rural desse domingo. As primeiras construções de Maringá, cidade que completou 74 anos de história na última semana. Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores da Costa Oeste do Paraná Bate recordes com a produção e venda de mel. Vinho tem fama de, se tomado com moderação, fazer bem à saúde. E o suco de uva, também faz bem à saúde? E se cultura de pai para filho é igual tradição e tecnologia moderna na região oeste do Paraná? Coisas da roça, você de casa no RIC Rural? E no sabor da terra, gente, a receita do rondelle com massa caseira. Bom, gente, domingo com esses assuntos aí super interessantes para você. Não pede não, nove da manhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.